Maria Aparecida Por que viver tão cedo Espere mais a vida Não há nenhum segredo A vida tão batida Tem sempre o mesmo enredo A gente arrependida De ter vivido cedo Maria Aparecida Espere um pouco mais Agora aborrecida Depois é sofrer muito Muito mais Maria Aparecida Perdoe este meu medo Eu sei que a tua vida Já é o meu heredero Viver a fã Viver a fã Viver a fã Viver a fã A CIDADE NO BRASIL Maria Aparecida, espere um pouco mais Agora, avorricida, depois é sofrer muito, muito mais Maria Aparecida, perdoa este meu medo Eu sei que a tua vida já é o meu hereto A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL